A produção de soja no estado de São Paulo deve atingir quase 4 milhões de toneladas na safra 22-23 de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. E tem municípios do interior que se destacam aí na produtividade. Confira na reportagem do Pascoal e Augusto. O município de Itapetininga, a cerca de 170 quilômetros da capital paulista, se destaca como uma das principais áreas produtoras de soja no estado de São Paulo. O grande avanço produtivo na região se deu ao longo dos últimos 10 anos. Quando comparamos dados compilados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, entre 2011 e 2021, último ano com números atualizados, podemos notar um crescimento de 605% na área plantada e um aumento expressivo de 1.513% na produção da oleaginosa. De acordo com os representantes do Sindicato Rural de Itapetininga, a soja tem tido um papel fundamental na recuperação de áreas degradadas. Ao todo, o município conta com pouco mais de 200 produtores de soja. A soja está demonstrando uma grande capacidade de atuar, deixando resíduos para outros grãos, tais como milho, feijão, aveia e outros. Portanto, é de suma importância para o município. Com o aumento das exportações, houve um incremento da produção da soja em todo o Brasil e aqui em Itapetininga aconteceu a mesma coisa. É importante nós levarmos em consideração o perfil do produtor da região. Prevalece aqui o pequeno e o médio produtor, que tem características diferenciadas em relação ao grande produtor. Nós precisamos levar em consideração as características da nossa região. Itapetininga é o terceiro maior município em extensão do estado de São Paulo. Itapeva, aqui nas proximidades, é o segundo maior município em extensão do estado de São Paulo. Há uma proximidade com o maior centro consumidor da América Latina, que é a capital paulista, e proximidade com o Porto de Santos. A nossa região tem apresentado índices de produtividade idênticos ou superiores até a países da Europa ou da América do Norte, graças principalmente a tecnologia utilizada. A grande extensão territorial dos nossos municípios aqui da região é um outro fator que eu diria decisivo para o cultivo da soja. E as vantagens? Muitos produtores adotam um sistema que eu poderia chamar de híbrido. Plantam a soja e, paralelamente, se dedicam a outras culturas, porque a soja garante um retorno praticamente imediato dos recursos aplicados. Aqui no interior paulista, a vantagem fica pelo lado logístico, devido à boa qualidade da malha rodoviária da região e a proximidade com o Porto de Santos na hora do escoamento da safra. Celso Ventura, produtor há 43 anos, plantou 1.800 hectares com soja nesta safra 22-23, mesma área destinada à produção no último ciclo. Por outro lado, ele espera uma maior produtividade neste ano, acima das 80 sacas por hectare, que foi a média da temporada 21-22. Ele ressalta algumas das vantagens de produzir a soja na região e comenta que comercializou pouco menos de 5% da produção de forma antecipada devido às oscilações dos preços. Aqui em Taptininga, a soja começou já faz uns 11, 12 anos atrás, né? E vem cada vez ganhando mais área. A área de pastagem que tinha aqui, muito gado, muito leiteirias, virou tudo lavoura de soja na região nossa aqui. Aqui na região, o clima é muito bom para a gente, não falta chuva. A terra ajuda muito, a terra é muito produtiva também. E a logística nossa, que é boa também, estamos muito perto de São Paulo, as estradas são bem boas para trabalhar. A comercialização, acho que esse ano não tivemos contrato, né? Acho que foi muito pouco contrato. A soja já baixou bem o preço do que estava o ano passado. Vamos aguardar o que vem, vamos contar com produção esse ano, não sabemos o preço. O preço do 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 preço do